Para você, este som não passa de barulho de chuva, mas para muitas pessoas, ele lembra a casa destelhada, as árvores derrubadas, a tragédia causada pelos ventos. A chuva está cheia de perigos que você não vê, por isso, quando se aproximar uma tempestade, procure abrigo dentro de casas e prédios fora de áreas de risco e não fique próximo a árvores e postes, pois o vento pode derrubá-los. Ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Ligue 193. Este número salva vidas.